E aí pessoal, tá começando mais um vídeo aqui do canal dessa vez trazendo aqui pra você a seleção de jogos que vocês mais gostam, cara Então já vamos deixar o like aqui e vamos tentar bater essa meta de 10 mil likes pra esse vídeo, beleza? Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito E eu tenho uma coisa super importante aqui pra falar pra vocês também, pessoal Que o Undershare vai estar sorteando algumas licenças pagas, cara, sobre os programas que eles têm no site E pra quem não conhece o Undershare, cara, é um site que você tem diversos programas que podem te ajudar no seu Android, cara Ou iOS que você tiver E no site você tem diversos programas diferentes, como por exemplo, tem um programa que você pode desbloquear o seu celular pra botar qualquer chip Ou seja, vivo, claro Se você comprou seu celular, por exemplo, na Oi, você tem só aquela operadora pra poder utilizar Com esse programa você pode desbloquear o seu celular pra botar outras operadoras Também tem um programa pra você poder gravar a tela do seu celular, cara, isso é uma coisa sensacional Então vai estar aqui na descrição, pessoal, o site também vai estar aqui na descrição O link pra vocês participarem do sorteio Vai ter uma publicação fixa lá Então você vai ter que marcar 10 amigos nessa publicação E curtir a página da Undershare que também vai estar aqui na descrição, beleza? Então é isso daí, pessoal, então vamos lá pro vídeo Em décimo lugar, pessoal, temos o game chamado Best Brownlee's Vamos lá, então, começar aí, pessoal Esse jogo precisa sim de conexão com a internet porque ele é um jogo multiplayer E pessoal, esse jogo é que ele não foi lançado de forma oficial ainda, ele ainda está em versão de teste Vamos lá selecionar aqui o nosso personagem, eu tenho 3 personagens pra poder estar escolhendo Eu acabei ganhando um novo personagem Vamos lá então, deixa eu abaixar um pouquinho o volume Eita, o cara já está me pegando aqui, mano Vamos dar uma fugida Nossa, o cara me matou, velho Mas beleza, vamos escolher aqui outro personagem, já que esse aqui está carregando Vou escolher esse urso aqui porque ele tem um ataque um pouco mais forte, mano Então vamos focar nele aqui, ó Já era Nossa, mano, me tamo demais, cara Usei o ataque especial aqui, consegui dar um hit muito bom no nosso adversário Matei aqui o nosso segundo e acabei morrendo porque deu um pequeno bug ali, né Meio que deu um empate Vou selecionar aqui o unicórnio que eu não joguei ainda E galera, é um jogo sensacional, cara É um jogo muito bom, tem diversos personagens aí pra vocês estarem escolhendo Como, por exemplo, o cara está usando uma aranha, velho Essa aranha eu não conheço ainda Deixa eu ver ela aqui, ó Cadê os caras? Tem aqui, ó Boa Aqui, ó Nossa, o unicórnio, ele lança um bagulho muito louco aqui Mas parece que ele não dá um dano muito bom Errei, mano E acabei morrendo, pessoal Enfim, esse aqui é o game Já em nono lugar, pessoal, nós temos o game chamado Smash Supreme Vamos lá, então Começar aí, pessoal A gente tem quatro personagens pra poder estar escolhendo E ele é um jogo de luta bem diferente, pessoal O estilo que você ataca, a jogabilidade é muito diferente Vamos lá, então A gente tem aqui três botões pra poder estar utilizando Que são os botões aqui de ataque, né Caramba, o cara botou um bagulho ali no chão Nunca tinha visto aquilo, mano Nem sei o que aquilo faz Mas enfim Assim a gente vai batendo aqui, ó A gente tem os botões pra poder bater E tem o botão de defesa também Nossa, o cara tá apelando demais, pessoal Ele consegue alguns ataques diferentes também Conforme ele for ganhando Ô, louco, mano Vou perder Vou usar aqui a nossa defesa Beleza, ela acabou Agora a gente já vai usar os outros ataques que a gente tem Nossa, mano O cara tá apelando demais Acabou de usar o especial aqui, ó Vamos lá, galera Vamos focar Mano, não vai dar pra ganhar dele, não, cara O cara tá apelando demais, pessoal E acabei perdendo, pessoal Enfim, esse aqui é o game Em oitavo lugar, pessoal Temos o game chamado Shot and King Vamos lá, então A gente tem o objetivo de fazer o seguinte, pessoal Acertar o ponto mais preciso que tem aqui do alvo Vamos ver se a gente vai conseguir, pessoal Vamos lá, subindo Essa é a sexta fase, ó Consegui acertar aqui No pontinho vermelho Que era o ponto máximo E o vento influencia bastante aqui também Na nossa precisão Nossa, tirei três pontos, cara Que porcaria Vamos lá Focar Agora vai ser difícil acertar no vermelho, hein Tá muito longe, velho Boa Nossa Ah, não Não acredito Três pontos, cara Ela tá distante Olha isso, mano Tá muito distante, pessoal Mas um pouquinho pra baixo Consegui oito pontos Nove pontos, mano Tá bom pra caramba Conseguimos aqui Vinte e sete pontos E conseguimos passar Para a próxima fase Enfim Esse aqui é o game Então vamos agora, pessoal Para o sétimo lugar Em sétimo lugar, pessoal Temos o gamer chamado Myring E, pessoal Esse aqui é um jogo multiplayer Que tem dois pra cada lado A gente tem algumas coisas especiais Que a gente pode botar Como, por exemplo Aqui eu botei Três itens aqui no jogo E a gente só ganha Quando conseguir chegar Até essa parte aqui Do nosso inimigo Conseguir destruir Toda essa base Então vamos lá, galera Vamos ver Se a gente consegue destruir Beleza Começou aqui Nossa partida Tem um botão de pulo Tem um botão aqui Especial de cada personagem Como, por exemplo Esse personagem aqui Ele tem Botão de vida Para poder aumentar A vida dele Conforme ele for jogando Vamos lá, ó Boa Vamos pular aqui, ó Já tem treta Beleza Vamos travar o dedo aqui Para poder matar Esse carinha Ele está na parte de baixo Mano Vamos tentar chegar, galera Deixa eu ver aqui Ah, perdi Nossa Eu perdi para o troço especial Que ele botou ali Naquela parte da base Ok Meu personagem já voltou Aqui na base, né Vamos lá, então Tentar me aproximar O máximo Conseguir Passar daquele pedaço Pessoal, ó Vindo aqui de fininho O cara já está me focando Boa Chegamos aqui E o cara já me viu, ó O cara me viu Ele vai tentar me matar Me matou Acabei morrendo Mas tirei um pouquinho De vida ali Da base do adversário E assim a gente vai jogando Pessoal Vence quem conseguir Derrotar a base do adversário Então terminando o game Por aqui Vamos agora então Pessoal Para o sexto lugar Em sexto lugar Pessoal Temos o game Chamado Ark Survival E pessoal Esse aqui é um jogo De sobrevivência Muito top também Tem um botão aqui Para poder correr Deixa eu pressionar Para poder correr Com o nosso personagem Vamos lá E galera Aqui a gente tem as barrinhas de vida Tem a barrinha aqui de comida Que a gente tem que comer Tem a barrinha de água Também que a gente tem que beber Senão a gente acaba morrendo É um jogo de sobrevivência Muito top Como a gente pode ver O gráfico do jogo é muito bom E é em tempo real Ou seja Fica de noite Fica de dia E vai aparecendo aqui Os animais Para poder ir te matando Então você tem que estar de olho E estar construindo na sua casa Deixa eu pegar um pouco de madeira Aqui Para ver o que dá para fazer com isso Aqui no inventário A gente consegue ver Todos os itens Que a gente pode craftar Aqui nesse jogo Como por exemplo Ok Aqui ó Tem algumas coisas aqui Isso aqui é baseado No que eu já tenho Por exemplo Eu tenho madeira Então aparece todos os itens aqui Que eu posso craftar Com madeira Deixa eu ver se tem algum item Que eu posso craftar Somente com madeira Eu acho que não Aqui precisa um pouco de pedra Deixa eu ver Parece que é coco Isso daqui Para poder fazer O nosso copo Para poder beber a água Enfim Esse aqui é o game Pessoal Estou terminando ele por aqui Vamos agora então Para o quinto lugar Em quinto lugar Pessoal Temos o game Chamado Drag Battle Vamos lá então Começar a nossa primeira corrida Cara Estou usando um carro rebaixado Top O carro está top Para caramba Está muito bem feito Vamos lá então Botar aqui no modo carreira Carreira está difícil Para caramba Era para eu botar do Drag Que era um pouquinho mais fácil Vamos lá Vamos tentar o modo carreira E vamos ver no que vai dar Aqui a gente tem Meio que esquentar A nossa roda Essa parte é muito top Você tem que deixar O botão de aceleração Aqui no ponto verde Vamos lá então Tentar galera Boa Vamos ver Quanto de porcento Eu consigo Nossa Eu não acredito Noventa e oito Mano Mano Me dei demais Cara Nunca consegui Noventa e oito Aqui nesse jogo Agora a gente tem que deixar No pontinho verde aqui Para poder Ter uma arrancada perfeita Mas o carro é muito rápido O carro azua muito rápido Você é louco Usei nito Mas não vai adiantar de nada Olha só Como é que o carro azua Está rápido Para caramba A gente tem que ir melhorando Por exemplo Nosso motor Tem que melhorar A nossa arrancada Enfim Esse aqui é o game Então vamos agora Para o quarto lugar Já em quarto lugar Temos o game Estimado Block Rock Vamos lá então começar Pessoal Meu maior record Acho que foi 128 O que a gente tem que fazer A gente tem que ir deviando aqui De todos os personagens Que aparecem na nossa frente Para chegar até o final Eu consegui fazer O gol Então vamos tentar aqui Beleza Tem a setinha ali Pressionei aqui no canto Aqui eu seleciono a força E o goleiro catou Mano Eu não acredito Eu não acredito Galera E conforme a gente for fazendo os gols Vai passando de fase Digamos assim E vai ficando cada vez mais longo O seu caminho Até chegar no gol Então é difícil para caramba Porque os caras já começam a ficar mais rápido Então isso complica um pouco Enfim Esse aqui é o game Então vamos agora pessoal Para o terceiro lugar Em terceiro lugar Já temos aqui o game Chamado Snowboard Master Vamos lá então Continuar pessoal Esse daqui só tem o modo carreira Mano Que é esse daqui Onde você tem que ir passando Das fases Aqui na segunda fase Já está um pouquinho diferente Já tem aqui alguns adversários Para a gente poder estar ganhando Já vou pressionar o botão aqui Para ele poder Ficar um pouco abaixado Para pegar mais velocidade Tem um item especial aqui Não sei o que era isso Mas vamos continuar Tem aqui os botões pessoal Que a gente pode usar Para poder fazer algumas manobras Como por exemplo aqui Posso virar assim Show de bola Vamos lá Passei aqui pela parte de baixo Os caras passaram pela parte de cima Mas eu acho que pela parte de baixo Era melhor hein galera Vou ver aqui o negocinho especial Consegui Beleza Passei por aqui E assim a gente vai jogando pessoal Então terminando o jogo por aqui Vamos agora então Para o segundo lugar Em segundo lugar Temos o game chamado City Mania O jogo feito pela Game Loft Recentemente O jogo está top para caramba A gente constrói Aqui a nossa cidade Do jeito que a gente quiser Tem aqui no total De 583 habitantes Mano Todos aqui estão felizes Como vocês podem ver 100% de aproveitamento Aqui na nossa cidade E galera Vamos lá Deixa eu pegar aqui Os itens que sobrou para a gente Eu tenho que melhorar Alguns postos Como por exemplo Está indicando aqui para a gente Tem que melhorar essa casinha Tem que melhorar Essas outras duas aqui também E vamos lá mano Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer Beleza Aqui a nossa produção Vamos produzir ferro Porque a gente precisa aqui Vamos lá Botei aqui para produzir Aqui a nossa fábrica pequena Como vocês podem ver E a gente pode estar criando Várias outras fábricas também Pode estar criando tudo Corpo de bombeiro Tudo o que a gente precisa Deixa eu ver aqui Ok Mano É bom de construir ferro Porque ferro precisa Para fazer tudo Aqui nesse jogo Enfim Esse é o game galera Em primeiro lugar pessoal Temos o game chamado Warzone Esse jogo aqui Ele é bem semelhante Ao Clash Royale Só que ele tem Uma cozinha diferente Ele tem aqui O modo campanha E tem o modo multiplayer Vamos lá então Selecionar o modo multiplayer Para a gente começar A jogar com alguém Iniciando aqui então Pessoal Mais uma batalha É a mesma estratégia Pessoal A gente tem aqui A diferença né De ter robô No caso Ou seja Tem também aqui Aviões que a gente pode usar Tem tanque Tem toda essa diferença Do Clash Royale Que são no caso Os personagens Então vamos lá Vamos colocando aqui Deixa eu ver Eu gosto de colocar em quantidade Mano Que isso daí Mano É massivo Cara Se a gente botar em quantidade Por exemplo Botar 3 personagens 3 personagens 3 personagens Mano A gente consegue vencer Muito mais rápido Deixa eu ver aqui Qual eu posso colocar Eu vou colocar Mano Deixa eu ver aqui Vou esperar carregar Aquele X No caso Ok Vou botar esse aqui De 4 mano Isso aqui é forte Para caramba também Enfim Esse aí foi o último jogo Pessoal Então se você gostou Desse vídeo aí Mano Já vai largando o like Vai se inscrever no canal E assiste os dois últimos vídeos Também que eu postei Aí que tá top Pra caramba Mano Sério Não se esqueça de se inscrever Que isso ajuda demais Deixar o like Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Galera